que é o Matheus Amaral, analista do Banco Inter. Vamos ver se ele já está aqui conosco? Está sim. Muito boa tarde, Matheus, e muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Closing da BMC. Boa tarde, pessoal. Prazer aqui, uma honra estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Matheus, vamos falar um pouquinho dos fatos de hoje. Primeiramente, mais um dia de alta de Bolsa. Bolsa que está fechando o ACS, se não me engano, 16º pregão do mês, 15º, 16º pregão do mês. Foram todos positivos, menos um até agora. Gringo entrando no Brasil a todo vapor. Entrou mais dinheiro no mês de junho do que todos os outros meses desde o começo do ano juntos. Temos uma previsão, o IBCBR, que chegou maior do que o esperado. O PIB pode crescer a 2%, 3% até o final do ano. Qual que é a visão de vocês no Banco Inter, na conjuntura econômica, sobre a conjuntura econômica brasileira? Vocês estão mais otimistas do que o começo do ano? Em relação ao Ibovespa aqui, a parte econômica, macroeconômica, que é mais a Rafaela Vitória aqui que toca. Eu toco a parte de equities aqui junto com a Gabriela Joubert, cubro bancos aqui. Então, vamos falar um pouquinho da revisão que a gente fez do Ibovespa. Recentemente, antes até mesmo, ali por volta de maio, que a gente fez, antes até mesmo da Bolsa dar essa puxada, essa guinada, a gente tinha olhado ali em termos de fundamentos, como estavam as perspectivas para o final do ano, estimativas de lucro das companhias. A gente viu uma revisão para baixo, se a gente comparar o lucro do ano passado com o desse ano. E mesmo assim, mesmo usando uma métrica conservadora, a gente olhou o Ibovespa em termos de preço sobre lucro, e há quase dois anos já esse indicador está nas mínimas históricas. O Ibovespa estava sendo negociado a cerca de seis vezes lucros esperados para o final desse ano. Então, era um valor bem descontado. Isso acabava embutindo um pouco das incertezas no mercado em relação à política econômica, como que estava o ambiente macroeconômico, as expectativas da curva de juros, a inflação. Então, estava, e principalmente também medidas fiscais ali, a gente viu o arcabouço sendo aprovado, reforma tributária também agora em discussão. Então, a gente viu algumas questões começando a ser resolvidas e o mercado acabou começando a precificar e se antecipando um pouco a um movimento de um ciclo de aperto monetário podendo ser interrompido até mesmo nesse ano. Então, quando a gente olhou esses fundamentos lá em maio, olhando as revisões de lucratividade das companhias, o nível de preços que o Ibovespa estava sendo negociado cerca de seis vezes, e traçando ainda, e lá quando a gente revisou não estava quase nada definido ainda, traçando um cenário ainda de desconfiança, ainda de maior desconto que o mercado estava dando para a Bolsa, e aí querendo chegar um pouco ali em nove vezes esse valor, sendo que a média do Ibovespa é cerca de 12, 13 vezes lucro, mesmo considerando o cenário conservador para nove vezes e a expectativa de lucro das companhias do Ibovespa ali pertencentes ao índice, a gente chegou num valor justo para 118 mil pontos para o final desse ano. Agora a gente viu o que aconteceu, foram essas perspectivas começando a ficarem mais positivas, acabou sendo aprovado, nível de inflação mais baixo ali que o esperado pelo mercado, IBCBR, como você comentou, o PIB reforçando um PIB mais positivo do que o esperado, o mercado agora começou a falar mais e a pressionar um pouquinho mais em relação ao juro real, como está o juros, e a curva de juros começou a fechar um pouco mais. Isso acaba trazendo para os investidores o nível de valuation, o nível de custo de capital, um pouco mais baixo do que estava sendo precificado, então acaba que o mercado está se antecipando um pouco mais a esse movimento, e é um movimento de ciclo começando a mudar para o ciclo que a gente estava vendo de aperto monetário até agora, então acaba que o Bovespa acabou até ultrapassando esse valor justo aí, e isso cabe a gente olhar agora para o cenário, com um pouco mais de cautela também, e olhar o cenário, as perspectivas, para como a macroeconomia vai se comportar até o final do ano. Por hora a gente mantém ainda essa expectativa de 118, um valor praticamente como fera para o IBOV, mas é óbvio que a gente vai continuar acompanhando, vendo como as condições macro vão se comportando, ao longo dos meses a seguir. Então mais ou menos a nossa perspectiva para a IBOV é essa. Perfeito. Matheus, só para complementar essa tua resposta, eu queria te perguntar também sobre, você falou que analisa bancos, a maioria das altas do IBOV desde o começo desse ano foi puxada por Petrobras e Banco do Brasil, se não me engano, Banco do Brasil especialmente. O que vocês estão vendo sobre Banco do Brasil? Porque todo mundo esperava no começo do ano uma gestão similar àquela de outras gestões do governo do PT, ou seja, uma intervenção pública no banco, redução de distribuição de dividendo, juros mais baixos do que o mercado, mas na verdade, a atual presidente do Banco do Brasil está mantendo a mesma linha que era levada adiante na gestão anterior. Então o que vocês estão vendo no Banco do Brasil e o que esperar para os próximos anos? É, Banco do Brasil é um caso interessante. O mercado, a gente mesmo aqui, quando teve uma possível tentativa de alteração na lei das estatais, quando foi aventado isso, a gente até revisou nossas perspectivas, ainda estamos neutros com o Banco do Brasil, mas à medida que a gente começou a ver, o mercado começou a ver uma Câmara mais restrita em relação a possíveis alterações em tudo que foi feito nos últimos quatro anos, em termos de reformas, parece que a artulheira marcou uma linha aqui e daqui, acho que não passa, então tudo que foi aprovado parece que a Câmara ainda deve defender. Então essa questão da lei das estatais, que poderia fragilizar um pouco em termos de governança, as companhias estatais e também um pouco do Banco do Brasil, isso começou a ser sanado, o discurso da CEO, da nova CEO do Banco do Brasil também tem sido um discurso moderado, até porque o plano estratégico ali, o nível de governança do Banco do Brasil é bem defendido, são decisões colegiadas, decisões técnicas, então você tem um conselho ali, uma governança um pouco mais, até um pouco mais forte do que a gente vê em outras estatais, como é o caso da Petrobras, por exemplo, então o Banco do Brasil consegue ter um alinhamento um pouco maior aos acionistas do que outras estatais que a gente consegue ver. Então acho que o mercado começou a perceber que o Banco do Brasil talvez não fosse tão fácil para ser mexido quanto a gente vê em outros casos de bancos públicos, como Caixa, BNDES, e a própria decisão estratégica do Banco do Brasil já foi definida, isso não é facilmente alterado, a política de dividendos já está travada em 40% para esse ano, e os lucros e os resultados do banco, a gente também espera que sejam positivos, continuem reportando esse nível de rentabilidade, em torno de 20%, agora é óbvio que a gente tem que ver como o banco vai se comportar no longo prazo. Para esse ano a gente ainda espera um nível de rentabilidade elevado, apesar de que o ambiente macro ainda pressiona os bancos, mas eu acho que o mercado está vendo ainda um tom moderado ali, uma continuação de um trabalho feito no Banco do Brasil, que é um pouco mais difícil de se alterar. Perfeito. Isa Takaki, sua pergunta para o Matheus. Boa tarde, Matheus. Na semana passada a gente falou bastante sobre a decisão do STF sobre fiscal fiscal, que acabou impactando bem as ações de bancos. Eu queria que você dissesse o que o investidor deve ficar atento para quem tem bancos em sua carteira e que essa ação do STF influenciou diretamente, sabe que vai acabar impactando os resultados também. O que deve ficar atento ao comprar banco em relação a essa decisão ou quem já tem também, como olhar agora para essas ações? É, para essa decisão, a maioria dos bancos, a maioria das companhias, quando você tem um caso no STF sendo discutido, um caso judicial, geralmente as companhias elas provisionam essas possíveis perdas com algum caso judicial que seja desfavorável. Então isso já é geralmente provisionado. Agora houve um caso, que foi o do Santander, no primeiro trimestre, eles até colocaram isso lá no resultado, destacaram bem que estavam reforçando o balanço, eles acabaram utilizando essa provisão para esse caso específico do Pisco Fins, que o STF estava julgando ainda, eles usaram uma decisão ali que teve do Lewandowski como uma decisão favorável para o caso, para eles, então o caso que estava provisionado por conta de normas contábeis, de se contabilizar como possível, provável, então você tem uma regrinha assim, que você, dependendo do caso, se ele já não corre mais risco de trazer prejuízo financeiro para a companhia, não corre mais risco de ser executado contra judicialmente a companhia, eles podem até reverter essas provisões que eles fizeram lá atrás. Foi isso que o Santander fez, eles pegaram essas provisões que eles tinham feito para casos judiciais, e principalmente específico para esse caso do Pisco Fins, e transferiram essa provisão para a parte de provisões com crédito, para perdas de crédito, que eles estavam precisando, a gente lembra que o Santander provisionou apenas 30% para o caso americanas, e também estava sofrendo pressão ali com a inadimplência, Santander, Bradesco, versus pares que estavam um pouquinho melhores, como Itaú e Banco do Brasil, então eles acabaram usando, tiraram de um lugar e colocaram no outro, agora com essa decisão, o Santander até soltou um comunicado, que ainda estão reavaliando isso, mas pode ser, que a depender do desenrolar do caso, eles precisem reverter essa provisão ali para onde eles precisam, que é para o caso judicial. Então, é para ficar atento, porque houve isso no primeiro trimestre, a gente está de olho aqui, e vai ficar de olho quais vão ser os próximos passos ali do banco. Acredito que os outros bancos estejam bem provisionados em relação a isso, acho que a gente está de olho mais agora também para os bancos no ambiente macro, os fundamentos ainda não mudaram, a gente está vendo os dados de crédito ainda ruins, então tem bastante coisa para ver. Mas esse caso, a gente está de olho especificamente aqui no Santander, que fez, usou desse caso ali para pegar essa provisão e transferir para a parte de PDD, onde eles estavam precisando bastante. eu queria falar de outro banco que, na verdade, teve problemas de inadimplência crescendo, no primeiro trimestre, que foi o Bradesco. O Bradesco sofreu bastante com o aumento de inadimplência, diferente de outros bancos. O Bradesco tem uma clientela, tem um público mais popular, entre aspas, então sofre mais com esse tipo de situação. Mesmo assim, o Bradesco hoje, por exemplo, está subindo a ação do banco. Qual é a sua visão sobre o Bradesco e os papéis de um dos bancos mais tradicionais do Brasil? Acho que foi um pouco do que eu falei, até comentando de mercado de forma geral, essa expectativa de fechamento de curva acabou trazendo ali também para o Bradesco. Acho que também uma percepção de que o pior ficou para trás, para trás. Acho que o mercado tem precificado um pouco e antecipado um pouco uma possível recuperação do Bradesco. Apesar de que a gente não olha ainda com esse viés, os dados de crédito, a gente ainda está vendo a inadimplência, os últimos dados como a gente viu de abril, a gente ainda está vendo a inadimplência apertando os bancos, batendo recordes no cartão, em linhas clean, como a gente chama que são as sem garantia, no PME também que o Bradesco também expôs. Então a gente ainda está vendo uma inadimplência pressionando. O Desenrola, Brasil, que a gente viu o programa de renegociação, não deve trazer um alívio muito grande em termos de inadimplência para os bancos. É óbvio que ele vai trazer e os impactos são neutros, a gente tem até um estudo em relação a isso, mas é óbvio que ele traz ali no campo positivo acho que um pouquinho mais de concessão para essas pessoas que estavam mais endividadas e traz de volta para o âmbito das concessões, mas no que o Bradesco está passando em termos de pressão ali na qualidade de crédito. A gente ainda não vê uma melhora, o segundo trimestre deve continuar vindo com dados ruins. Acho que o mercado interpretou esse resultado do primeiro trimestre que veio um lucro ali acima do esperado, mas quando a gente olha a qualidade o fundamento continuou vindo com os números ruins ainda, com tendências negativas no resultado. A gente ainda espera que para o segundo trimestre venha assim, talvez até para o terceiro e esse ano acho que ainda não está em termos de fundamentos decidido ainda essa recuperação. A gente espera sim que o banco vai recuperar o nível de resultados, mas isso vai ser gradativo e mais ou menos lá para o final do ano ou para 2024, mas para agora a gente ainda não vê ainda nenhum sinal de que esses fundamentos devem melhorar. Agora é óbvio que o mercado está colocando também e ele vai também junto ali no pacote dessa perspectiva de custo de capital mais reduzido, e de custo do equity um pouco mais reduzido. Então pode ser que também o Bradesco esteja pegando essa onda assim, mas quando a gente olha os fundamentos para a indústria como um todo ainda está sendo pressionado, você vê os dados de crédito desacelerando, os bancos ainda restritivos e a inadimplência ainda pressionando. E aí é óbvio olhando tanto para Bradesco quanto para Santander a gente ainda vê sinais de qualidade de crédito ali pressionados. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, eu agradeço muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Matheus Amaral, analista do Banco Inter, ou melhor, do Inter. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Tchau, 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 tchau,